Agora é meio-dia e chegamos a metade do tempo destinado à votação do primeiro turno das eleições 2020. No período da manhã, houve diversas reclamações a respeito da instabilidade do aplicativo e-título. Esse aplicativo que é utilizado para justificar a ausência nas eleições e também verificar o local de votação, além disso também é aceito, o aplicativo é aceito como identificação do eleitor perante ao mesário. Aqui em Santa Maria, são seis candidatos que concorrem à Prefeitura de Santa Maria. São eles, Evandro Baird, do Cidadania, Jader Maretoli, do Republicanos, Luciano Guerra, do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Bisonho, do Partido Democrático Trabalhista, Jorge Possobon, do Partido da Social Democracia e também Sérgio Sequin, do Partido Progressista. Já para as vagas aqui da Câmara, dos 21 vereadores que irão ocupar essas cadeiras, estão 340 candidatos. Vale lembrar que antes de você sair para votar, consulte o seu local de votação. Isso é possível no site do TSE e também no aplicativo e-título. Três locais de votação foram alterados. São eles, a Escola Municipal Castro Alves, eleitores das sessões 140, 190, 231 e 266, passam a votar no Salão da Capela Coração de Maria. Outra escola que foi alterada são para os eleitores da Escola Municipal Ida Berteotti. Eleitores das sessões 214 e 246 passam a votar na Escola Marechal Rondon. E, por fim, também foi alterado o local de votação daqueles que votavam na Escola Municipal Ivanise Jan de Jesus. Os eleitores das sessões 665 passam a votar na Escola Estadual Paulo Lauda. Essas alterações aconteceram em função da pandemia do coronavírus para evitar as aglomerações. Ainda sobre o e-título, que falamos lá no início da manhã, no início do boletim, que ocorreu alguma instabilidade, O TSE informa que a instabilidade se deu em função do grande número de acessos ao aplicativo. E a orientação é que o eleitor tente novamente, espere alguns minutos e tente novamente, para conseguir acessar os seus dados. TV Câmara, a tela da cidadania nas eleições 2020. TV Câmara, a tela da cidadania nas eleições 2020.